Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece Quero te ver, te conhecer Me apaixonar mais e mais Quero te ver, te conhecer Me apaixonar mais e mais Eu sou do meu amado 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 E Ele é meu Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem E Ele é meu Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E é meu, e é meu Eu sou o meu amado Eu sou o meu amado Eu sou o meu amado E é meu, e é meu Onde o Espírito de Deus está Milagres acontecem Uma salva de calma do Espírito Santo E é meu, e é meu, e é meu Uma salva de calma do Espírito Santo